A Prefeitura de Curitiba lança agora à noite a programação do Natal da Cidade, que vai começar oficialmente no dia 22 de novembro, com várias apresentações de graça para a população. A Elisa Rossato está no Memorial de Curitiba e traz as novidades para a gente. Boa noite, Elisa. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Parracho. Muito boa noite a todos. Estamos vivendo um clima natalino nesta noite de lançamento do evento, que já é considerado a maior programação de fim de ano do país. Teremos 40 árvores espalhadas pela cidade, uma delas a do Parque Bariguí, com altura recorde 25 metros, além de muitas atrações gratuitas. O público poderá apreciar os autos de Natal, espetáculos, concertos, balés, shows de luzes, shows de drones, rodas gigantes, carrosséis e também feiras especiais. O Natal tem como tema Nosso Coração Está em Festa. E a média é de 100 atrações, isso mesmo, uma centena de atrações entre os dias 22 de novembro e 23 de dezembro. Já a decoração pode ser apreciada até o dia 6 de janeiro, o Dia de Reis. No ano passado, o Natal de Curitiba atraiu cerca de 2 milhões de espectadores, um número seis vezes maior do que na primeira edição, lá em 2017, consolidando a cidade como destino turístico nesta data tão significativa. Então, todos estão convidados e o melhor de tudo, Parracho, de graça. Voltamos com você no estúdio. Muito legal, obrigado, viu, Elisa, por trazer esse clima de Natal aí pra gente, prefeito Rafael Greca ali apresentando as novidades desse ano. Obrigado.